Olá pessoal, estamos em Itapitininga, região sudoeste do estado de São Paulo. Aqui ao lado do povo, percorrendo as ruas da cidade, cumprimentando as pessoas, fazendo fotografias, ouvindo sugestões, ouvindo queixas e participando. Aqui o nosso projeto, apoiar o agronegócio, a bacia leiteira e também a produção de grãos. E igualmente, investir na segurança pública em duas áreas, segurança no campo, para evitar invasões. Nós não vamos admitir mais invasões em áreas produtivas do campo. E vamos também aumentar o efetivo da Polícia Militar e da Polícia Civil nesta cidade de Itapitininga. E atuar junto com a Guarda Municipal. Vamos investir forte na geração de empregos e, repito, segurança pública. Comigo, o governo de São Paulo. É polícia na rua e bandidos na cadeia. Acelere Itapitininga! Acelere!